Durante toda a semana, a gente vai contar histórias de pontos turísticos aqui da capital. Hoje, quarta-feira, a gente vai conhecer um pouco mais sobre a Praça Aricoelho. É a principal praça, viu, aqui da cidade, que foi o primeiro cemitério. O prefeito, na época de Campo Grande, chamava Aricoelho, foi assassinado em Cuiabá. Gente, e é uma história que, olha, muitos campograndenses desconhecem. Por isso, Campo Grande Mais Forte apresenta pra você Curiosidades da Praça Aricoelho. Praça Aricoelho, coração de Campo Grande, local cheio de árvores e até conchafariz, que dão encanto ao local. Uma área cercada de histórias e contos. É nessa área que o primeiro cemitério de Campo Grande é construído em 1872. Campo Grande ainda não existia. Era a chamada de Arraial de Santo Antônio. E aqui, onde hoje é a Praça Aricoelho, era o cemitério da cidade. Então, o cemitério funcionou aqui até o final do século XIX, quando no início do século XX, em 1909 especificamente, o engenheiro militar Temisto Clispais Brasil, ele faz a planta do rocil da cidade, a planta urbana, com os traçados, criando as ruas, criando avenida. Uma praça que já recebeu vários nomes, como 2 de novembro, data da primeira eleição de Campo Grande. Depois ficou conhecida por um passeio público, Jardim, Praça Municipal, Praça da Liberdade e, em 50, Praça Doutor Aricoelho, que foi prefeito de Campo Grande e, com nenhum ano de mandato, foi morto em Cuiabá, capital do Mato Grosso. Acabou sendo homenageado e recebeu um busto, bem na entrada da praça. O Aricoelho, ele era o prefeito e ele era um tipo um candidato ao governo do estado. Nós estamos falando de Campo Grande, uma cidadezinha ao sul do Mato Grosso. Uma cidadezinha não, já uma cidade bem dinâmica ao sul de Mato Grosso, porque a capital era Cuiabá. E ele vai pra Cuiabá e lá ele recebe um tiro no rosto e acaba falecendo. E o nome, em homenagem a ele, dois anos depois, eu acho que em 1954, é dado o nome de Aricoelho, Praça Aricoelho, em homenagem a esse prefeito morto em Cuiabá. É pelo Coreto, onde acontecia apresentações musicais belíssimas. O Chafariz, que voltou a ser reativado. Ou também pela estátua de Aricoelho, que dá as boas-vindas para quem passa pelo local. Eu, como bom Campo Grandense, digo com propriedade que aqui é obrigatório a gente conhecer onde se é instalada a Praça Aricoelho. E eu digo também que é a principal, aqui da capital do Mato Grosso do Sul. E é uma praça que todo mundo enxerga. Seja quem desce dos ônibus, por exemplo, para ir para o trabalho na 14 de julho, ou quem está de passagem para chegar ao seu destino, passando pela Fonso Pena. Receber um cartão postal direto da Praça Aricoelho era algo encantador. Como mostra essa fotografia registrada no arquivo da cidade. De ponta a ponta, a Praça Aricoelho fica com gente dentro. Pulsa a história, pulsa a gente. Jogando, atravessando, com alguns ambulantes dentro. A importância da Praça Aricoelho mantém viva a história da nossa capital morena. A Praça Aricoelho e as praças dentro da cena urbana das grandes metrópoles, elas convergem, são elementos de convergência da população. É o espaço verde que o trabalhador vai no horário de almoço, entende, tomar um sorvete, uma água, um refrigerante, passear, espairecer um pouco. É o espaço onde convergem os ambulantes, é o centro histórico de Campo Grande, então é onde está o comércio. Então essa é a beleza dessa interação da cidade, dos vários organismos, dos vários elementos que compõem os centros urbanos e que convergem nessas áreas públicas e áreas verdes e de lazer. E perto da Praça Aricoelho, ponto turístico de Campo Grande, tem uma unidade do Forte Tacadista, dentro de um shopping, na Avenida Ernesto Geisel. A aposta é dar mais comodidade a um cliente que já está ali dentro do shopping, realizando as suas compras tranquilamente. É no Norte Sul Plaza que essa unidade do Forte Tacadista se destaca e mostra que Campo Grande é mais forte nesses 123 anos. Campo Grande é mais forte. Oferecimento Forte Tacadista. Bom negócio todo dia. Uau, gente! Viu que bacana? Viu que bacana? E olha, pra quem não foi ainda na Praça Aricoelho, o Rodrigão tá lá, viu? As imagens aéreas do Gabriel Marquesi, do Por Cima de CG. Tira tua foto na Praça de Coelho. O Rodrigão tá lá com o Totem, valendo mil reais em compras em qualquer uma das lojas, viu? Inclusive, a loja lá do Norte Sul Plaza, tá bom, gente? Hashtag seja forte. E amanhã, a gente vai contar um pouquinho da história do Lago do Amor, tá? O Lago do Amor, aqui em Campo Grande. Nessa série, Campo Grande é mais forte. Não perca! Ó, Campo Grande é mais forte. A gente vai na quadrada. Tchau, gente!